Menina, bem-vindo a nosso tribo, onde que não está traz e conversas que está ajudando, eleva, transforma, cura, yes, yes. Me tchau grato para todos nós que estão assistindo os vídeos ali, e para os maiores comentários, e para os maiores visualizações que ainda continua a fazer. Se ainda não quer subscrever ali, faz parte da nossa tribo, clica lá no botão de subscrever e ativa o sininho para você saber tudo bem, quem traz novos assuntos importantes para não bem falar. Hoje, reflete o que eu antes de fazer aquele vídeo ali, para moda, é um assunto que talvez ainda não está no processo de cura. Tipos de pai tóxico. Não digo que ainda começamos. Um monte de nós não tem coisas ou maneiras que não tem na nossa vida adulta, um monte de nós que até entende de onde que vem. Talvez hoje, falando de aquele assunto ali, também talvez traz claridade para explicar o modo que você pode, de maneira que você pode, não um relacionamento. Não está vivo num mundo quebrado, onde que pessoas quebradas decidem não têm filhos e quebram seus filhos, e seus filhos decidem não têm filhos e quebram seus filhos. Então, mas hoje hoje, o ciclo está repito. Até que, tiga uma pessoa naquela geração onde que fala, não, já está bom, basta, não crê, quebra aquele ciclo ali. Esses dias ali na rede social, no Facebook, hoje é um vídeo que está de corre na rede social de uma menininha. Que se a mãe está perguntando, oh, e vou ter saudade para o pai, e que a menininha está falando, a minha mãe ainda tem saudade de uma coisa que nunca teve. E eu, aquela coisa, ela quebrou meu coração. Depois de se a mãe fala assim, uma coisa assim de ser pai, eu falo assim, oh, não, se a mãe está fazendo papel de pai, para que é que é esse pai? Não tem que parar de minimizar a importância de um pai na vida de uma criança. Pai é super importante. Se nosso pai é cara importante, nunca também esteve, se esperma para fecundar nos óvulos. Pai tem 50% de responsabilidade na contribuição de humanidade. Pai é super importante. Qual que é o papel de um pai? No momento que um homem decide nascer pai, ele se assume a responsabilidade de dar aquele menino apoio, de dar aquele menino amor, de dar aquele menino suporte, segurança, carinho, atenção. Que é aquele papel de nossos pais. Aí, essa lá, peça uma conta de nossa necessidade física, financeira, emocional, psicológica, espiritual. Nosso pai é nosso herói. Nosso pai é nosso primeiro encontro com Deus. Tipo, a hora que nós não temos um pai presente, um pai que te dou atenção, um pai que te dou suporte, mas eu estou sentindo as coisas que você deve fazer qualquer coisa nesse mundo. Eu estou sentindo uma boa protegida pra morrer em nosso pai estar lá. Nosso pai é aquele primeiro alguém que não está hoje, às 6 da manhã, está levantando, está de ouvir esse caso, ou está direito. É aquele último alguém que está na rede, está em tranca a porta, para fazer o sentimento seguro. Então, o menino, a hora que ele tem, ser pai é estar sentindo. Eu estou vendo que eu estou falando do meu pai também, meu pai. Meu pai também, não está vendo? Você entende? Você tem aquele orgulho, uma moral A hora que o pai está lá Você tem o próprio Mas ninguém que pode fazer nada Mas ninguém que pode fazer nada para o pai está lá Então, um monte de nós Que teve aquele sentimento de proteção Para o pai não teve nosso pai tóxico Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade Principalmente na Cabo Verde Onde que a gravidez acontece É um ups Tipo, pessoas que têm estado Tá planejando Não têm filhos Tá planejando Trazem um humano para o mundo E coisas que somente acontecem Pronto, a hora que já vem, já vem Tem muitos pais ali Que contribuem para a fecundação E aquele óvulo Mas, quando é um menino bem no mundo É que está lá para criar seus filhos Você tem que ser mais consciente De modo que você está criando nossos filhos Para ser um adulto saudável no futuro No mestre No mestre de nossos pais Cinco tipos de pai tóxico Que estão hoje na nossa sociedade Número um é aquele pai ausente Ele é aquele tipo de pai que nunca vai conhecer Ou que hoje é um mês Ou aquele pai que viaja para o estrangeiro Que nunca mais vai conhecer Aquele pai que mora e canta para o menino Aquele pai que está vivo Mas é que está com uma mãe Mas, então, desde o ano que eu tive contato Ou aquele pai que vem com a gente Linha na vida adulta Que esse tipo de pai ali Esta causa grande estrago Esta deixa um vazio Dentro de uma criança Sempre Esta pergunta Para a maioria que nunca tem um pai O segundo tipo de pai tóxico É aquele pai Presente fisicamente Mas ausente emocionalmente Ui, 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 ui Que ele é aquele tipo de pai Que está lá fisicamente Que ajudou Que deu aquela roupa Com sapato Com escala Mas que quando o mestre É emocionalmente Perdeu atenção É que estava lá Ou é que soube Que ele é aquele pai silencioso Que ele é aquele pai calado Que catafronado Que ele é aquele pai Que nunca valida O sentimento de tristeza Ou felicidade Que ele é aquele pai Que O que está sentindo à vontade Para o chique Ele pode falar Papai, você também Ajuda Você também pode ajudar Com aquele coisa ali Para a maioria já sabe Mas a resposta Mas sempre está a ser o mesmo Que é Não, eu não Não, eu não Não, eu não Não, eu não sei 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 Você entende Que ele põe que Está sentindo Cheu, cheu vergonha De ele Está sentindo Acanhado Até próprio Ele vê Na boa infância Está sentindo Anseirado Ele próprio Que ele cozinha Estou na barriga Tudo vez que Eu tenho que Estava perguntando Uma coisa Ou botar em saia Muitas vezes Para eu ir para falar Uma coisa Para eu ter medo De essa reação Que ele é aquele pai Que sente a vontade Para a minha mãe Basicamente criou É a minha mãe Que levou ao hospital É a minha mãe Que faz tudo Tudo Ele só esteve lá Financeiramente Fisicamente Mas emocionalmente Ele deixou Com fome Terceiro tipo De pai Tóxico É aquele pai Insatisfeito Que ele é aquele tipo De pai Que nunca É que está satisfeito Com nada Que bota faz Que ele é aquele pai Que sempre Bota atenta Faz Mas Bota atenta Ser Bo melhor Bota tem Mejor nota Um trabalho Bota atenta Faz Sempre Direito Para Ter aquele Validação De pai Mas Que ele Validação Nunca Catativa Criança Sempre Criança 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 E sabe A hora Que o nosso pai Está falhar Que ele é o meu filho O meu filho É bom Que ele está criando Nos senso De autoestima Mas Com um pai Insatisfeito Que o menino Que até importa O que ele faz Nunca Catatinha Que ele Validação Positiva De ser pai Nunca Ser pai Catar Ele Um Elogio Que o pai Insatisfeito Também É bom Como adulto Que até importa Se vai à universidade Se vai ter Dez Dez Diplama Se vai Doutorado Você está sempre Tenta Fazer Mais coisas Ainda Um dia Você está falando Olha filho Eu tenho Tchau Orgulho De Você está Imagina Aquele dia Que está Ficando Você continua A viver A vida É Em função De O que o pai Podia Crer Para Então Você está Sempre Na vida Tenta Batalha Batalha Para Satisfar Você Você está Ser um adulto Que está Criando Agrade A toda Alguém A boa Que está Consegui Satisfar A cabeça Emocionalmente Você tem Que está Têm Validação De Mundo Para 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 Quarto Tipo De Pai Tóxico É Aquele Pai Que Nunca Bocapuri Conta Cual É Aquele Pai Que Está Faz Promessa Promessas Mas Que Nunca Cumpre Imagina Uma criança Com vontade De Hoje Ser Pai Com vontade De Baj Jog Bola Com Se Pai Está Tchou Mata Fale Aquele Menino Está Ficando A porta Com Se Bola Está Espera Ser Pai E Ser Pai Nunca Por si E Que Lata Contisse De Novo De Novo De Novo Tique Menino Está Baixa Se Expectativa Para Protege Se Cabeça Para Protege Se Emocion Para Protege Se Amor E Acaba Para Nenha Que Espera Nada De Ser Pai E Tamba Tite Que El Filho Está Desapega De Ser Pai E Quinto Tipo De Pai Tóxico É Que Pai Alcoólatra Ou Que Pai Que Tem Um Vício De Droga Ou De Batata Ou Qualquer Outro Vício Que Lidia Tóxico Nó Lado Abusivo De Um Pai Tóxico Que Pai Acola Trase Primeiro Amor E Bebida Que Pai Que Está Doente Para Alcoolismo E Doença Que Pai Mentalmente É Caste Lapa Bo Bota Estás Dentro Casa Qualma Bota Estás Sempre Com Medo Para Bota Sabi Mora Que Estás Hoje E Hora Que Bebe Já Sabe Mã E Também Fala Alto Sempre Sempre Em Alerta Bota Tem Uma Infância Onde Que Bota Tachim Te Segura Emocionalmente Na Bumban E Pai Para Morde É Tão Que Ótico Então Que Tipo De Pai Causa Grandes Traumas Grandes Cicatrizes Não Crianças Não Sabe Uma Fala Cinco Mas Não Tem Mais Um Que É Que É Que 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 É Que 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 Abusa Fisicamente Dando Porrada Cheu 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 E Abusa Psicologicamente Toda hora Tachimou De Nome Bue P*** A Bo Buka Sabinada Boga Sermonta Com Homem Bue Feia Ou É Que De Abustar E Tachim Constantemente Degredou Psicologicamente Ou Verbalmente Que É Que Que Abusa Sexualmente Que Lê Tá Faz Com Que Nós É Um Adulto Men Assim Até Né Um Flanhos Para Morde É Só Bo Que Já Passa Pá Que Experiência De Um Pai Abusivo Fisicamente Verbalmente Sexualmente Espiritualmente Só Bo Que Sabe Morde Que Botem Tantos Gatilhos Na Bo Vida Que Se Buka Toma Cuidado Se Buka Toma Cuidado Tá Destruiu Que Pai Abusivo Tudo Coisa Que Faze Sempre Foi Bo Culpa Sempre Foi Bo Sempre Foi Bo Que Era Estar Anja Desculpa Para Tudo Coisa Estar Fazer O Chinte Mas Nunca Bo Certo Bo Pai É Que Para Proteger É Que Para Que Ninguém Fazer Mal Imagina Bo Pai Tá Fazer Mal Bo Tá Xinte Um Lixo Bo Tá Xinte Mas Qualquer Alguém Pode Fazer Coz Que Que Mar É Bo Si Bo Pai Que 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 Pessoa Que Para Proteger Que Para O Carinho Para O Amor Está Abusa De Bo É Sime Que Mentalmente Bota A Chama Qualquer Alguém Pode Abusa De Bo Tudo Que Es Tipos De Pai Tóxico Lí É Cria Um Grande Vazio Dentro De Nós É Cria Um Sentimento De Abandono Maioria De Seguro No Relacionamento E Monte De Nós Mujer Not Atenta Acha Na Um Home Nos Pai Lá Que Também Que El Termo Daddy Issues Ora Que Bu Relacionamento Com Bu Pai Casta Direto Bu Relacionamento Com Um Adulto Na Futuro Com Parceiro Casta Direto A Não Ser Bu Fazer Terapia Bu Entendi De Onde Que Vem Ou Bu Fazer Algum Tipo De Trabalho Para Que 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 Mesmo Que No Teve Nos Pai Tóxico Que Que Teve Lá Pa Nós Que Abusa De Nos Que De Gradano Que Nossa Sempre Tá Tenta A Tessa Validação Que Teve Lá Pa Nos Emocionalmente Que Teve Lá Pa Nos Fisicamente Então Para Que Nos Tá Tenta Ainda Sem Job Nos Pai Não Hame Nos Tudo Nuta Crê Tê Nos Pai Independentemente Se Ele Tóxico Ou Nó Tudo Têm Vontade De Tão Pai Nos É O Muit Que Sada Nes Mundo Cheio Cicatrizes Deixado Pa Nos Pai Tóxico Então Hora Que Pai 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 Que Têm Sorte Com Hame Pai Mare Que Sempre Possa Jove Mesmo Tipo De Hame Pai Mare Que Sempre Possa Cair No Mesmo Tipo Relacionamento Abusivo E Pai Ainda Buka Entende Mare Que Relacionamento Com Pai Tá Feita Diretamente Com Relacionamento Com Pai Parceiro Tenta Cura Que Lá De Pai E Cura Perdoa Que Dizer Mare Busque Cura Que Pai Fazer Mas Que Cura É Pabó 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 E Leva Pabó Cura Pabó E Pabó Tem Relacionamentos Saudáveis No Futuro Mare Que Resolve Toda Que Situações Lí Primeiro Espiritualidade Então Se Acredita Na Deus Na Lá Na Sol No Universo Qualquer Que For Tem Um Outro Tipo De Conexão De Cosa Mais Divino Deus É Amor Deus Sempre Está Lá Pabó É Um Pai Que Está Sempre Presente Lá Pabó Um Pai Que Sempre Pode Contá Qual Número Dos Job Terapia Minha Terapia Para Terapia Terceira Cosa Boundaries Tem Que Põe Limite Tem Que Põe Limite Para Que Pai Tóxicos Lí Tem Que Tóxicos Pabó Se Direito De Fala Com Quem É Que Cree De Deixa Quem É Que Cree Na Bo Vida Então Cabo Xinti Mariado De Corta Ou Diminui Bo Interação Qual Se Está Fazer Mariado Nos Tudo Nústudo 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 Tenta Viver Vida Saudável Feliz Nústudo Nústudo Númeréce Amor Carinho Afeto Atenção Nústudo 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 Que Que Quintura Que Segurança Deixando Comentário Pão Sabe Que Tipo De Pai Tóxico Que Que A Bo Teve Assim Panoprínico Companheiro Vídeo De Ojo Te Fica Pali Da Espera Mãe Os Gosta Obrigada Tenhós Que Tiga Tifim De Vídeo Muito Muito Grata E Nos Fica Direto Até Próximo Vídeo Tchau